Meu Porto querido Uma cidade linda, cada vez melhor O povo tá com ele, eu também tô Veja que Porto mudo Mas a gente quer mais, quer mais e melhor Quarenta e cinco que eu vou É o Mendo Fogo, quarenta e cinco com certeza Otoniel, no coração e na cabeça É o Mendo Fogo, quarenta e cinco com certeza Otoniel, no coração e na cabeça Ele sabe bem o que faz Eu confirmo é no quarenta e cinco Vai fazer de Porto uma cidade linda, cada vez melhor O povo tá com ele, eu também tô Veja que Porto mudo Mas a gente quer mais, quer mais e melhor Quarenta e cinco que eu vou Quarenta e cinco Otoniel 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 A CIDADE NO BRASIL